Para falar sobre a suspensão do julgamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula, eu converso com o secretário-geral da CUT de São Paulo, João Caires. Boa noite, João. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. Obrigado. João, como que você avalia, analisa a decisão de hoje, né, desse cancelamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula? É muito interessante, né, que a gente já viu vários pedidos de habeas corpus até em final de semana prolongado, num domingo, né, o próprio ministro Gilmar Mendes já soltou de férias. E no caso do presidente Lula, tem que ficar marcando, aí pede vistas, coisas assim que a gente percebe que é uma perseguição total ao ex-presidente Lula. E fica muito explícito que há uma total parcialidade, né? É, e assim, né, eles alegam que o pedido da defesa do Lula não é verdade, porque o Moro não tem nada a ver. Mas o mais engraçado, assim, qualquer país do mundo, país sério, vamos pegar os Estados Unidos, que eles estão colocando muito em moda hoje, jamais um outro juiz que é amigo de juiz seria o juiz superior dele. Se estudou na mesma faculdade, jamais ele poderia ser o juiz de segunda instância naquela jurisdição. Ele estaria em outro estado, em outra cidade bem distante, ele jamais julgaria uma ação que foi julgada por um amigo dele. Aqui não, aqui parece que é um compadril e a gente percebe... O caso está do Onyx Lorenzoni, né? Exatamente. Outra coisa engraçada é que, no caso do presidente Lula, na época, um dos juízes do tribunal disse que a sentença tinha ficado maravilhosa, ele nem tinha lido. Então, assim, ficou muito... Assim, já perderam a vergonha. As pessoas falam abertamente sobre uma sentença, coisa que não deveria acontecer. Então, não há uma expectativa de quando volte esse julgamento. Você acredita que talvez isso ocorra nesse ano ou vai deixar... Você acredita que vai ser mais para o próximo ano mesmo? Bem, o juiz pediu um tempo de vistas. Eles têm um tempo determinado, né? Normalmente, eles não são cobrados. Eles podem falar, eu preciso de um mês para ler o processo, eu preciso de dois meses para ler o processo. Depende do pedido do juiz. Você acredita que esse hábito... Eu acredito que não, porque logo, logo eles estão em recesso. Então, eles têm recesso. Eles têm recesso no meio do ano, têm recesso no final do ano. Provavelmente vão deixar lá e, infelizmente, o presidente Lula vai continuar preso. Eu até queria fazer um apelo para a população, né? Porque a gente fala aqui, ah, você está defendendo? Não. É interessante que a população leia a sentença do presidente Lula. Porque a sentença é muito absurda. Porque a sentença o condena por ato de ofício indeterminado. Alguém sabe o que é isso? Nem o juiz que escreveu isso sabe o que é. Então, é uma coisa que o mundo inteiro está olhando. E por isso que tem essa questão da campanha Lula livre no mundo todo. Porque os juízes, juristas do mundo todo percebem que isso não tem nada a ver com uma prisão de fato. Uma prisão política. Você mencionou essa questão de todo o apoio, até mesmo internacional. Eu aproveito para te perguntar que desde a prisão do ex-presidente, em abril, uma prisão sem provas, cresceu muito o movimento nessa questão internacional por Lula livre. Tanto nacional como internacional também. Você acredita que esse é o caminho? É buscar também apoio internacional? Isso. A tendência é cada vez maior. A gente teve até, inclusive, do Álvaro Stone, agora o cineasta. E está acontecendo nesse momento o Congresso da Confederação Sindical Internacional CSI. E um dia de Congresso foi dedicado a isso, foi falado sobre isso. E todo o plenário do Congresso voltou pedindo a liberdade do Lula. Então, são sindicalistas de praticamente todos os países do mundo, pedindo a liberdade do Lula, porque conhece a história dele e todos também têm tido acesso ao processo e visto que a sentença dele não tem nenhum conteúdo de prova que pudesse condená-lo. E, na verdade, se a gente seguisse a nossa Constituição, de fato, porque os juízes da Operação Lava Jato foram criando algumas coisas para prender as pessoas, como o caso da prisão em segunda instância, que não está previsto na Constituição, e ainda eles continuam enrolando esse julgamento que não foi julgado ainda. Então, assim como estão enrolando agora esse habeas corpus, estão enrolando a questão da prisão em segunda instância. E, no caso de habeas corpus, nós já tivemos um gravíssimo que foi concedido àquele médico, que foi acusado de estupro, depois comprovado, e ele teve habeas corpus concedido rapidamente. E outras pessoas que a gente vê sendo concedido até de madrugada, e no caso do presidente Lula, a gente vê toda essa enrolação. Toda essa mobilização para que se faça toda essa enrolação, né, Caires? E nessa questão, eu volto a falar sobre esse apoio internacional, eu gostaria que você explicasse da sua opinião a importância que é isso, principalmente para quem está lá fora entender o que está acontecendo com a política brasileira. É, então, nós já tivemos manifestações de ex-chefes de Estado, como o François Hollande, da França, todos os ex-primeiros-ministros italianos, primeiro-ministro espanhol, primeiro-ministro português, então, o ex-primeiro-ministro também alemão, vários, vários, né, comentando e colocando sua opinião. E também grandes celebridades, né, você tem agora o Oliver Stone, mas temos também o próprio... Toda a campanha do Esquivel também, em relação ao Nobel da Paz. O Sanders, nos Estados Unidos, e assim, várias personalidades. E o movimento sindical progressista no mundo todo está apoiando, né, até trouxe aqui uma campanha que está sendo lançada, um comitê internacional do Lula Livre, né, que temos isso aqui, tem uma camisa e tem também um documento que nós fazemos em vários idiomas, e que está no mundo todo explicando, mostrando, inclusive a própria sentença do Lula traduzida em vários idiomas, para que as pessoas tenham acesso e saibam qual o motivo que ele está preso. Isso aí, quando as pessoas leem, falam, isso é um absurdo, como é que pode um negócio desse? Perfeito. Bom, João, obrigado mais uma vez pela sua participação. Até uma próxima. Até uma próxima. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.